Vou dizer a marmita de hospital, marmita de hospital nem o próprio interno do hospital quer comer e eu comia porque eu sei que era uma comida de excelente qualidade mas muitas das vezes, e os senhores já conhecem isso e sabem disso muitas pessoas que estão internadas lá, a família leva o almoço lá pra ele porque ele não gosta de comer a comida do hospital mas esses pilantras estão querendo usar isso então como o meu passado é muito tranquilo, eu completei agora em fevereiro 30 anos de fórum comecei a trabalhar ali com 15 anos de idade minha vida praticamente foi trabalhando dentro do fórum nunca nesses 30 anos de fórum sofri um processo administrativo nunca sofri uma comissão de sindicância em 30 anos de serviço ali no fórum comecei como office boy, ganhando meio salário mínimo por mês depois fiz concurso em 1990 sou hoje servidor efetivo do Tribunal de Justiça mas por causa de denúncias que nós levantamos na gestão passada do Saai, do Samal essas pessoas se sentiram no direito de vingar e eu quero dizer para os senhores vereadores a onda de denuncismo vai voltar no Manhã Sul escutem o que eu estou falando falei isso para o presidente um dia desse aquela onda de denuncismo, de panfletim anônimo soltado para a rua falando isso, falando aquilo, de qualquer um de nós vai voltar vai voltar vai voltar porque tem pessoas que querem o poder a qualquer custo não para o bem da nossa comunidade não para o bem do nosso município é lógico que tem muita gente boa não quero que vire regra muitas pessoas que trabalharam no passado são pessoas direitas são pessoas honestas que tiveram em mandatos passados mas tem muito joio no meio desse trigo muito então senhor presidente por uma questão de ética eu queria que vossa excelência criasse uma comissão para apurar isso porque é o nome de um vereador que está em jogo e se eu ferir a ética, o decoro parlamentar eu quero ser punido por isso você permite uma parte vereador? pois não vereador você estava falando atentamente aí todo o seu discurso desde o início falando da Claro mesmo andando aqui para lá e para cá principalmente o da Deng eu estava ligadão deixa eu fazer uma pergunta o ano está vencendo agora eu sei que você é uma pessoa muito bem vista aqui na sociedade eu estou falando de pessoas de bem as pessoas de bem sabem quem que é o Fernando Lacerda este ano, durante o ano as pessoas que você gosta que você simpatiza que te dá prazer de você sentar com ele e conversar você teve a oportunidade de conversar com as pessoas cinco minutos durante este ano todas as pessoas que você gosta aqui em Mãe Moçul você teve tempo para tirar pelo menos cinco minutos para dar atenção a essa pessoa? eu posso responder você não direito nenhum não, que pena que não teve e eu também não tenho e todos nós não temos dentro disso que foi falado esquenta a cabeça não você mesmo sabe você é um servo de Deus homem conhecedor da palavra entrega isso na mão de Deus que Deus vai cuidar de tudo direitinho na hora certa do seu jeito aqui na terra tudo pode tudo é permitido mas entrega na mão de Deus que no momento certo no tempo certo não que você queira que A ou B que esteja pagando mas Deus vai cuidar de tudo amém e eu não vejo necessidade nenhuma do senhor presidente criar essa comissão Glória a senhora do Fernando me deu uma parte? não é não, vereador muito obrigado, vereador Rogério eu faço das palavras do Rogério e conversando com o pastor Romerito você lembra quando eles lançaram um punhado de conversas desfiado e o Romerito é meu pastor e a gente tem um relacionamento pessoal muito positivo ele falou Alisson, quem responde por mim é Deus domingo eu estava para para Rio Castro levando meu filho para fazer prova e eu não tenho Facebook não mexo com essa parafernada tenho só e-mail aí alguém me ligou ah, eles estão falando aqui que você declarou alguma coisa do Calil e não sei o que eu não dei entrevista não fala que eu dei entrevista no domingo essas coisas, Fernando esses mexeritos eu não dei entrevista domingo e nem tampouco dei entrevista a respeito de Calil e Manhoaçu a única coisa que eu fiz foi sair de uma foto com o Tuti que eu também não sou da associação bicho não é lixo eu sou um defensor das causas boas da boa causa então eu não dei entrevista nenhuma então, Fernando o que eu quero te dizer você serve a Deus e eu te conheço como servo eu te conheço como um homem de Deus eu te aconselho também deixa Deus agir, rapaz entrega na mão do Senhor quem fala por mim quem fala por você quem fala por nós é Deus nós sabemos o que nós nos propomos em fazer e quando fazemos você tem 30 anos de fórum eu tenho 30 anos de PM não são 30 dias tá? então você tem comprometimento primeiro é com Deus que eu tenho certeza disso você não deve satisfação a ninguém que não o seu comprometimento primeiro é com Deus então o seu compromisso com Deus você faz por onde fazer o bem nessa terra pra deixar principalmente pros opositores principalmente pros inimigos e os nossos inimigos nós temos que entregar eles pra Deus a vingança quem vai vingar não somos nós é Deus que é o nosso advogado eu te aconselho também deixar Deus agir na sua vida e conte comigo conte com o vereador Anís conte com o seu irmão servo amém e estarei orando por você muito obrigado os nossos orações ok? Fernando você fez? não pra que você quer tirar nós daqui pra ir pra lá? você não quer deixar nós fazer outro trabalho não? você quer que nós fique vigiando você? pra que Fernando? quer te vigia dia e noite sabe pra onde você está sabe o que você está fazendo sabe o que você está pensando e agora que eu não sei é Deus Fernando com certeza um Deus que vai lhe dar pra você esquece nós deixa nós fazer nosso trabalho aqui ó tá? amém deixa na mão de Deus confia no Senhor amém entrega teu caminho Senhor confia nele o resto e outra coisa tá bom meu amigo? muito obrigado vereador qualquer coisa que vier de fora tá? vai chegar na casa e a casa conhece o seu trabalho a casa te conhece como vereador a casa te conhece como servo muito obrigado eu com Deus é dá uma parte é vendo foi não Paulo permite Linhares é eu vou falar aqui enquanto ouve o assunto da Marmitec é mas antes eu queria também só reforçar aí vossa excelência ter falado da Crado que a Crado realmente é mais do que escuro que isso é uma merda porque é eles mandam umas mensagens pra gente lá você não quer nem saber daqui lá vai te incomodando vai te enchendo seu campo ali no telefone mas não tem nada que serve e outra coisa ô Fernando eu vi daí quando houve esse boletim aí da Marmitec nós sabemos de quem que foi portanto eu acho que teve aí cinco ou seis mandatos mas também não mostrou nada aqui na cidade o que que fez também não fez muito bem denigri imagens dos outros isso o teu mãe o assunto inteiro conhece mas não tem nada que realmente de concreto uma coisa boa que foi feito nesse período desse cinco ou seis mandatos ainda então você sabe de quem que eu estou falando então eu vou falar só no assunto aqui eu vejo dessa forma que se tem uma empresa ou qualquer uma que seja se ela realmente faz um acordo lá que possa comprar uma mercadoria com preço mais aqui sensível e isso nos dá os direitos também que realmente não, então me serve eu quero comprar também porque eu posso pagar a demanda a disputa e o cargo de preço se pode comprar ou não isso cabe a nós e cada um tem o seu direito nos descontam coisa assim entendeu então aqui tem uma coisa que é muito errada nós vereadores ou todos não é só vereador não o mundo inteiro isso é o seguinte a vez a imagem e o poder o cargo que você ocupa e ele a vez para muitas pessoas de má fé ele usa ele simplesmente para comparar para uns pode para outros não eu vou dar aqui um exemplo muito simples simples mesmo e até me desculpa dessa fala se qualquer um cidadão ou outro aí qualquer ali tiver ali na praça ali nós podemos chegar no cantinho ele mija lá a mão né vai só mas se for um vereador o cara vereador vem de dar exemplo aqui e ele fez a minha só mijola então ele por causa da sua imagem ele cabe desculpa dessa palavra usada aqui ela meia chula senhor presidente mas tem hora que a gente fica com raiva disso eu vou falar o Paulo Altino eu sou um vereador tento representar e fazer o máximo possível mas eu sou de carne e osso cometo erro e na hora isso eu vou pedir desculpa isso é normal eu vou fazer mas se tiver que sair no tapa e rolar lá no meio da rua no burro qualquer um eu vou fazer não to nem reprimir no meu carro isso pra mim que ainda me interessa aí eu não vou fazer porque eu sou vereador o cara vem fala a merda que ele quer comigo e eu vou ter escutar ele porque eu sim sou representante porque eu sou um vereador e eu não vou fazer não vem que não tem não que eu não aceito então eu sou diferente não me vem com isso não tiver no na rua que sair no tapa eu vou sair com ele no tapa mesmo porque antes eu sou um cidadão comum e normal como o outro eu tenho um carro que o povo me colocou que eu vou fazer então o que acontece outro dia também eu fui aí até a testemunha de um outro caso aí levado pro outro lado tem um tal de esquece até lá do governo aí um cabeça branca lá um cara bem que tem mérito pra isso também não ele saiu soltando lá que o Palotinho tinha sido preso engraçado preso eu sou preso por Deus esse que é o maior que pode mandar por mim pela minha família e o povo que realmente está em volta então é o que acontece com vossa excelência também então o que acontece dessa pessoa aí que falou você me desculpa você não se preocupa muito com isso não que ela não se quieta e moral pra falar de alguém que nunca fez uma política bonita uma política ali que realmente mostrando seu valor fez uma política a vida inteira denigrindo imagens dos outros e nunca mostrou sua competência então você não se preocupa com isso não então é igual o caso lá é só vossa excelência que tem realmente que provar mas portanto eu não vejo que foi o nome de vossa excelência que está lá apurando lá no caso do Samal que realmente ouviu a matéria da parecida que tinha contado tudo e ela realmente não fez o papel de vereadora que tem que fazer então é ela que está lá não é vossa excelência o nome do senhor está lá então é muito simples tem muitas pessoas que é covarde ela simplesmente defende atacando ela arranja desculpar e tirar o foco porque é ela que deve então eu venho acompanhando esse pouco tempo que foi vossa excelência e nós meninos aqui da casa então nós pagamos muito caro por isso mas nada melhor do que a medida e a mão de Deus para isso que ele resolva você entendeu então e outras vezes em tempo atrás já tomaram tinha tomado assim uma sacudida para ver se realmente tomasse uma emenda e para ver realmente como é que funciona que as vezes Deus puxa a orelha lá que dá uma batida na cangaia para ver se o burro entende e aí mesmo assim não entende porque é incompetente você entendeu então nós pagamos muito caro por isso é igual eu falo ó a minha vida está aqui ó faz e olha do jeito que quer aquilo que realmente eu deveria eu tenho que pagar mesmo se tiver algum processo eu tenho que resolver isso é normal agora a questão de a gente estar as vezes porque você fala ou comete ou cobra e legisla está legislando realmente correto e as vezes isso incomoda muita gente viu meu amigo Fernando porque teve a sua oportunidade lá desse monte de mandato e não fez merda nenhuma então simplesmente querendo aparecer querendo voltar por causa de uma competência porque se tivesse não era assim então por que que não mostra o seu trabalho faz um resumo tudinho do que fez até hoje porque não tem fruto né é eu fiz isso aqui eu fiz aqui eu vou mostrar e vocês me julgam se quer voltar comigo ou não e assim não é só com isso eu falo no geral vai acontecer comigo com o Juarez com a Bonil qualquer um nós estamos aqui nós mostramos aquilo ali ó é isso que eu tenho e se isso serve então você leva e volta e tira só ou só por isso você entendeu mas isso o que acontece quando nos envolve quando nos envolve que as vezes você responde às vezes um processo uma coisa ou qualquer porque as vezes você é uma testemunha ou então porque você estava perto mas isso não quer dizer que o Vosso Celeste é culpado isso não tem nada enquanto não dá o veredito final você não tem culpa e todos têm o direito de defesa isso é correto que as vezes o meu nome vai ou vai de qualquer um aqui do Juarez do Maurício ou qualquer um isso não quer dizer que ele é culpado agora nós sabemos também o autor quando está lá que ele é então ele puxa alguém lá para simplesmente denigrir a imagem da pessoa isso não é só aqui no campo político não em todo setor que as vezes apelam por covardia porque não tem coragem de encarar a realidade da forma que ela é eu tenho culpa eu devo eu pago por isso agora não vai me comparar com o outro lá porque uma coisa não justifica a outra eu respondo pelaquilo ali que eu estou respondendo é essa a maneira correta e as vezes isso acontece com muitos que é para desviar foco como é que está mais justo que pau de puleiro querendo fazer alguma coisa com o suco é essa a forma então nós querendo ou não a nossa vida ela é pública